toma na cara salve galerinha do youtube seja bem vindo ao meu canal cara no vídeo de hoje eu vou fazer um teste aqui diferenciado eu tô aqui com o iphone 8 plus beleza ele está em 22 por cento se liga só 22 por cento cara será que vai dar para durar uma partidinha com 22 por cento cara vamos lá né vou tá começando a partir de aqui galera esse vídeo aqui não vai ter muito corte beleza vou aumentar aqui vou tirar aqui ó o brilho economizador tá ligado para não economizar o brilho cara ele está em 22 por cento será que vai descarregar no meio da partida mano cara nós vamos fazer um teste nesse vídeo beleza eu vou estar utilizando luvinha de dedo de boa galera eu vou estar utilizando luvinha de dedo aqui cara lembrando que quem quiser comprar luvinha de dedo vou deixar deixar o link na descrição cara tá em promoção beleza e olha só olha boa vou deixar o cupom de desconto aí também na descrição para vocês comprarem a luvinha de dedo por um preço menor do que ela já custa beleza e é isso vem comigo vamos ver se vai durar uma partida o iphone 8 plus com 22 por cento cara vou botar tudo no máximo aqui ó ó tudo no máximo com tudo que você tem direito beleza e é isso vem comigo para a partida mano bom galera já tô aqui com o iphone 8 plus na partida beleza tropinha tropa eu vou estar utilizando apenas duas luvinha de dedo beleza eu tenho mais aqui ó eu tô com um saquinho aqui cheio de luvinha mano lá ele cara vocês não acredita assim que eu comecei a partida né ele tava em 22 por cento na hora que começou a partida já foi para 20 tá ligado perdeu 2 por cento só entrando na na partida né galera vamos ver se vai durar a partida inteira beleza espero que vocês gostem gostem desse tipo de conteúdo se você gosta cara deixa o seu likezão se inscreve no nosso canal aí e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos lembrando que o link para vocês comprarem as luvinha de dedo vai estar na descrição e no comentário fixado de boa galera cara se eu achar o iphone 8 plus por um preço muito bom também no site confiável eu vou deixar o link aí também para vocês beleza cara é muito difícil de você achar o iphone 8 plus cara ele é muito rápido olha só ele já é rápido de natureza eu boto as luvinha eu fico perdido mano ainda bem que eu só ainda bem que eu só botei duas luvinha porque se eu boto mais luvinha mano não ia conseguir jogar cara é muito rápido cara olha isso daqui vocês devem achar o sombrio mente muito não mano é surreal é verdade tá ligado é muito rápido mano muito se o cara não for acostumado a usar luvinha o cara se perde mano eu acho que tem um cara aqui na frente não acho que tem não o cara se perde galera se perde mesmo porque é complicado mano cara tem que estar acostumado tá ligado eu tô me acostumando cara porém eu jogo mais no android entendeu aí quando quando eu pego o iphone 8 plus eu esqueço que que a sense é muito mais rápida mano a sense é muito melhor cara cara a iphone 8 plus tem a sense muito boa cara muito boa mesmo não me arrependo de nada de ter comprado esse celular além da bateria né bateria é pontos é o ponto mais negativo desse aparelho cara rapaziada nós vamos ver se ele vai conseguir durar a partida inteira então eu vou fazer o máximo para ficar vivo durante a partida inteira beleza troca não vou buscar muita trocação não criado foco vai ser mais é um teste de bateria né mesmo tipo assim cara com certeza vocês têm aquela dúvida por e se ele tiver em 20% e se ele tiver em 30% será que eu vou conseguir jogar uma partida então você vai descobrir nesse vídeo cara vamos lá bora para cima a a saúde desse daqui está em 100% beleza claro que ela já foi trocada né claro que essa bateria que já foi trocada tropa mano você não acha mais o iphone 8 plus com bateria original tá ligado mano é impossível porque é um celular antigo né mano vai estar com bateria trocada só bora tem nada que preste aqui eu vou ficar com esse m4 a 1 mesmo porque a xm8 no finalzinho de partida ela é muito cansada cara o capa dela arranca nada praticamente nada cara eu não estou acostumado a jogar no iphone 8 plus mas eu tô bem melhor que antes tá ligado já não tô errando tanto rude e é isso bora para cima mano só bora opa capacete era o que eu tava precisando né rapaziada é cara se você for comprar a luvinha de dedo mano por favor tropa compra pelo meu link de boa galera é que eu sou afiliado da shopee beleza mano eu sou afiliado de lá é queria agradecer mano teve uma pessoa aí que comprou a luvinha pelo meu link cara eu agradeço demais cara agradeço demais a quem comprou aí não dá para mim saber quem é que foi que comprou beleza mas se você tiver vendo esse vídeo aí cara muito obrigado mesmo cara muito obrigado porque tipo assim galera se vocês já querem comprar a luvinha não custa nada né mano clica clicar no meu linkzinho aí e comprar para tá ajudando o nosso canal beleza cara pediram para mim trazer um vídeo no pouco x6 pro eu vou providenciar o pouco x6 pro beleza tá para chegar um s10 plus para mim hoje um s10 tá ligado aí eu vou trazer vídeo com s10 versus o iphone 8 plus cara falaram que o s10 é bem melhor do que o iphone 8 plus nós vamos fazer um teste aqui tá ligado vamos testar bateria desempenho vamos testar tudo cara só tô esperando chegar tá para chegar hoje vamos ver né galerinha só bora cara olha só galera eu vou tá fazendo uma parada nos meus vídeos aí a partir do próximo vídeo sem ser esse vídeo aqui o próximo as três primeiras pessoas que comentar vai ganhar um salvezão especial beleza mano as três primeiras que comentar vai aparecer no próximo vídeo beleza eu vou dar um salvezão especial para as três primeiras pessoas que comentar nesse vídeo aqui vai ganhar um salve no próximo vídeo só bora mano então galera se você quer receber um salvezão especial mano deixa o seu likezão traga se inscreve no nosso canal e comenta aqui embaixo aqui comenta qualquer coisa primeiro cheguei segundo tá ligado e é isso galera já já tem 24 vivo 24 viva vamos em busca da safe aqui né 24 20 pessoas viva e não vai ver mano quanto por cento que vai ter ficado iphone 8 plus cara será que ele vai ter descarregado quase tudo mano ou será que ele vai desligar no meio dessa partida aqui se desligar né você já sabem que precisa de pelo menos uns um pouco mais de bateria para a gente para jogar uma partida só bora galerinha bora para cima cara mas não achamos ninguém mano até agora ó 10 por cento acabou de apitar aqui 10 por cento mano surreal cara o que descarrega não é não é brincadeira tipo assim quando você pega ele com 100 por cento ele vai descarregar menos rápido né porque tá 100 por cento tudo mais né agora quando você fica usando ele durante o dia e que ele chega 20 por cento ele vai descarregar muito agora só eu estou apenas com 7 minutinhos de vídeo né comecei ele tava com com 22 por cento agora já tá com 10 por cento será que vai dar para acabar essa partida mano cara esse teste eu falei poxa eu acho que eu vou esperar o iphone 8 plus chegar em 20 por cento para ver se dura uma partida e vou trazer um vídeo para galera ver mano comenta aqui se você gosta desse tipo de teste mano e comenta aqui beleza galera cara tá 10 por cento eu tô com medo danado dele desligar no meio da partida será que ele vai desligar será que que não vai dar para acabar mano a partida cara esse vídeo aqui é mais um teste mesmo tá ligado para quem tá aí pensando em comprar o iphone 8 plus eu postei vários vídeos com o iphone vários não né postei uns três vídeos com o iphone 8 plus aí e teve muito comentário vale a pena sombrio será que vale a pena mesmo quanto tempo dura bateria eu já fiz esses testes tá ligado mas a galera que não viu os vídeos vídeos né aqui ó tem cara aqui ah é e d cupa nele e eu te o carinho que é e aí calma na cara tem outro tem outro cara ali embaixo ali eu posso dar mole não mano e ai meu deus e meu amigo chegou um cara aqui de carro monstro do nada mano e de repente chegou um carinha aqui de carro olha o carinho tomou dois capas que é isso esses cara não morre também e o cara vindo por aqui ó e tomou capa também e vai tomar tiro do cara que tá ali embaixo e tomou dois capas mano esses cara não morre tropa mano eu tô com medo do iphone 8 pro g desligar mano pensa só você tá numa trocação insana aqui aí vai desliga e meu deus e trancar aqui né tropa o cara tem oito pessoa viva mano ah o cara acertou a granada pensei que ele pensei que ele tinha errado a granada mano cara sete pessoas vivas olha só vou esperar esses carinha que se matar né pra gente ver cara quanto é que tá por cento ó já estamos com dez minutos de vídeo ó aqui o parceirinha que matou outro cara estamos com dez minutinhos de vídeo cara mas porém não terminou a partida né tropinha vamos ver quanto por cento ele tá ó já escureceu a tela aqui ó deve tá em cinco por cento cara não daria pra gente acabar a partida deixa eu ver aqui três por cento cara não daria pra gente acabar a partida beleza aqui ó tá três por cento dois por cento olha só de três ele já foi para dois cara então o iphone 8 plus em vinte por cento não tenta jogar uma partida no ultra com tudo no máximo beleza que não vai dar vai descarregar muito rápido só vou entrar aqui no jogo ó ó você percebeu que ele manter o jogo aberto cara o processador cara que tá aqui é muito bem otimizado cara a apple ela ela é sensacional mano na na questão de desempenho a apple na minha opinião é a melhor que é uma das melhores que tem né cara tem cara esse celular lançado em 2017 olha o desempenho que ele tem vocês viram que eu fiquei com o jogo fechado né aí eu voltei pro jogo ó e ainda tá aberto cara vocês viram que tava tudo no máximo aí ó tropa esse foi o vídeozão pra vocês ó vocês viram que tava tudo no máximo não joguem se o seu iphone 8 plus tiver vinte por cento não começa uma partida não faz isso mano não começa que não vai dar pra ter pra terminar cara olha só dois por cento cara dois por cento e olha que a gente não estamos jogando né quando você joga ele vai descarregar bem mais rápido muito rápido olha só fazer um teste olha só vou botar aqui um treinamento só só pra vocês terem noção treinado se você não mexer tranquilo ele vai né vai segurar o máximo que der ali com os dois por cento agora se você entrar no jogo ó pra fazer alguma coisa se você quiser ficar jogando vamos vamos ver ó olha só se liga só cadê tem aqui ó carapina é carapinazinha mesmo ó cara sensibilidade dele é sensacional cara eu tô errando muito rude aqui ó ó cara tá em dois por cento e não tá travando cara não tá travando tá em dois por cento claro claro que se ele esquentar demais vai travar tá ligado tá ligado não muito mas vai dar um legzinho mas olha só tá dois por cento e não tá travando nada mano literalmente nada tropa muito bom cara iphone outro por cento e galera ó ainda está em dois por cento percebemos que quando ele chegou em dois por cento ele segurou um pouquinho mais a bateria mas porém se você tiver jogando lá sua ranqueada com seus 20 20% você não vai conseguir terminar a partida a não ser que você esteja jogando padrão ou suave beleza esse teste aqui foi jogando no ultra de boa tropinha espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se inscreve no nosso canal deixa o likezão e lembrando link para comprar luvinha de dedo vai estar na descrição e no comentário fixado galera fui até o próximo vídeo beijão para todo mundo que está assistindo lá ele sombrio que isso beijão lá e um abraço um abraço para todo mundo aí e é isso até o próximo vídeo e fui